No projeto de pesquisa, Projeto e Patrimônio, as intervenções sobre obras paradigmáticas da arquitetura moderna brasileira na região Nordeste, buscamos estudar intervenções realizadas em obras paradigmáticas da arquitetura moderna no Nordeste do Brasil. Começamos a pesquisa estudando uma extensa bibliografia sobre o tema da intervenção em edifícios modernos, que expôs novas questões e problemas para as escolhas e decisões de projeto, pela proximidade cronológica dos edifícios inicialmente construídos e suas respectivas intervenções. Após esse contato inicial com o tema, escolhemos alguns edifícios para nos aprofundarmos na pesquisa, primeiro o Hotel da Bahia e depois o Palácio da Abolição, buscando por fontes escassas as diversas fases que passaram os dois edifícios. Apesar da dificuldade de encontrar os documentos, conseguimos localizar ao menos algumas pranchas de projetos executivos de cada uma das grandes intervenções pelas quais os edifícios passaram. E cruzando essas informações com as fotos, mais escassas ainda, de cada uma das épocas, conseguimos ter uma ideia das mudanças sofridas pelo edifício ao longo de sua existência. Reunimos a partir disso material para poder comparar os diferentes períodos pelos quais os edifícios passaram e entender quais decisões projetuais foram tomadas ao longo dos anos e expor seus motivos e consequências. Essas comparações puderam ser feitas através de peças gráficas desenvolvidas pelo grupo e modelos 3D, de diversas etapas do edifício. A partir da pesquisa, podemos entender as nuances da intervenção no moderno, as decisões que podem ser tomadas a partir dos componentes da edificação fabricados em série, preservação de materialidade e o que foi ou não entendido como elemento relevante de um edifício ao longo dos anos e dos projetos, tendo intervenções mais ou menos agressivas. Na pesquisa, realizamos extensa leitura da bibliografia existente, abrangendo diversos autores e teorias, para entender as particularidades das intervenções em edifícios modernos e formar repertório arquitetônico no tema. Formamos um banco de dados com diversas fotos, plantas e documentos dos edifícios estudados, a partir de buscas na internet e de consultas e entrevistas com arquitetos e pesquisadores. Com destaque para Robledo Valente Duarte, parte de uma das equipes de arquitetos que interviu no Palácio da Abolição, e do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que preserva, entre outros documentos, do escritório de Sérgio Bernardes, os referentes ao projeto original e até estudos prévios do Palácio da Abolição. A partir disso, foi possível desenvolver modelos 3D e peças gráficas dos edifícios estudados, o que possibilitou a compreensão das intervenções pelas quais os edifícios foram submetidos, as possíveis motivações dos arquitetos e as consequências de tais escolhas. O conhecimento e interpretação de tais processos foi fundamental para desenvolver também a sensibilidade em relação ao patrimônio e como a intervenção deve ser feita.